Música Depois de Canutama, Boca do Acre é o segundo município da Calha do Purus a decretar situação de emergência. Outros seis municípios que também já decretaram situação de emergência são banhados pelo rio Juruá, no sul do estado. 105 toneladas de alimentos já foram enviadas para as famílias mais necessitadas. Na bacia do Alto Solimões, na região oeste, oito municípios decretaram estado de atenção. É o caso de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, onde o nível do rio Solimões está a três centímetros de atingir a cota de emergência. Realmente estou em alerta máximo e provavelmente, diante das situações que nós estamos observando, vai haver a situação de emergência. Aqui em Tabatinga, uma das características das casas próximas ao rio Solimões, são estas construções, chamadas de palafitas. Quando o rio está cheio, para ter acesso a elas, é preciso passar por pontes improvisadas, como esta aqui. Eu tenho medo, estou indo, mas aqui é obrigada. Mas não porque eu quero ir, porque aqui é muito complicado para a gente andar. Nós queremos se mudar porque a água, como diz, a gente não pode andar. Olha a nossa ponte como está lá também. No município vizinho, Benjamin Constant, mais de 1.200 metros de ponte foram construídas pela prefeitura, nos bairros alagados. O rio está demonstrando que está evoluindo. Ele deu uma paradinha, uns três dias, mas ele encheu novamente. E se as chuvas continuarem acima da média na região, o número de pessoas afetadas pela cheia, que já passa dos 70 mil, pode ficar ainda maior. É pregoso que os meninos adoecem, febre, dá para eles, diarreia, isso dá para eles aqui, quando eles estão banhando, tomar essa água, quando eles banham.